Portal Tua Rocha Eu vou ser seu amor Quero ter com você uma chance E provar pra você, meu amor Se eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Cê não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Essa noite eu sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Que sou todo amor e carinho Encomendas feitas só pra você Você vai ser toda minha Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Cê não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Portal Tua Rocha É sucesso Calcora da Bahia Você está curtindo Cowboy da Bahia Vol. 4 O Arrocha 100% diferenciado Agradeço primeiramente a Deus A tela da música está gravando tudo ao vivo Nossos apoiadores Enfim, todos que estão fazendo parte desse projeto Muito obrigado mesmo, viu gente Vai aí meu abraço para todos que estão curtindo Essas lindas músicas Na voz de Cowboy da Bahia Vamos de música Cowboy da Bahia Portal Tua Rocha Se eu disser que tem um outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Neidinha de Mike Nick Bahia Aquele abraço de Cowboy da Bahia Calboy da Bahia Calboy da Bahia Calboy da Bahia E esse sonho se perdeu, então Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto, solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Nos teclados, Dani Husserl e Natan Teclas Vamos embora! Calvai da Bahia O Arrocha 100% diferenciado Portal do Arrocha Tomei seu retrato em minha mão Tomei seu retrato em minha mão Olhei o meu quarto, solidão Tomei seu retrato em minha mão A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Calvai da Bahia Volume 4 Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou O que eu era nem sei quem sou Vai pro inferno com seu amor Só eu amei Você não me amou Meu irmão Fernando Aquela braça Calvai da Bahia Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou O que eu era nem sei quem sou Vai pro inferno com seu amor Só eu amei Você não me amou Falar agora de nossos apoiadores Da cidade de Ubatã, Bahia Beto compra de cacau HJ transmissão Supermercado da economia Altino da Bahia e seus funcionários JR distribuidora Construindo com confiança E distribuidora X Faz o X do comandante aí Falar de café Café caseirinho Bom demais Em Santo Inês Maranhão Nosso amigo Gil Produções Valeu Gil LT celular do nosso amigo Léo Itacaré Bahia Valeu pelo apoio Falar de nossos apoiadores De Barra do Rocha Nem da Eletrônica aqui Danilo do Acarajé da Wilma Valeu Vamos embora Calvão da Bahia Aô Essa vai doer, viu Calvão da Bahia Volume 4 Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Um abraço pra Moisés Da Francisco Xavier Batam Bahia Aquele abraço Calvão da Bahia Aô, Júlio Nascimento Aquele abraço Aquele abraço de Calvão da Bahia Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Sabe o que ela fez? Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré É por isso que eu bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra descer E com meus amigos Eu vivo é com prazer E com meus amigos Eu bebo é com prazer Lede Anny Lede Anny Lede Anny Meu amor Lede Anny Lede Anny Eu te quero Meu amor Lede Anny Lede Anny Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar De mais Bebo eu bebo mesmo Eu boto é pra descer Ah, 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 ah E com meus amigos Eu bebo é com prazer E com meus amigos E com meus amigos Eu bebo é com prazer Lede Anny Lede Anny Lede Anny Meu amor Lede Anny Eu te quero Meu amor Lede Anny Lede Anny Eu te peço Pra você voltar Ah, volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Uh! Portal do Arrocha Estação do Arrocha Sua música Tela da música E o chão cedês É sucesso Calvai da Bahia Volume 4 Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma pera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Léo Tavares Léo Tavares Nosso design estourado Sucesso Calvai da Bahia Portal do Arrocha Ela já acostumou Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma pera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Calvai da Bahia Volume 4 Vemzinho Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz Meu coração Quer se perder De amor por você Vemzinho Escreva uma cartinha Por favor Ou menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando Beijando teu rosto Abraçado os corpos Nuz Sem censura E sem ninguém Te amo Te amo Te chamo Meu bem Meu parceiro Dida de Mike Nick Bahia Agora ele está em BH Obrigado, Rio Obrigado pela força O homem divulga Calvai da Bahia Vamos embora Calvai da Bahia Vemzinho Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz Meu coração Quer se perder De amor por você Vemzinho Escreva uma cartinha Por favor Ou menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando Beijando teu rosto Abraçado os corpos Nuz Sem censura E sem ninguém Te amo Te chamo Meu bem Sozinho eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando Beijando teu rosto Abraçado os corpos Nuz Sem censura E sem ninguém Te amo Te chamo Meu bem Calvai da Bahia Uma rocha diferenciada Volume 4 Quando o amor domina a vida Vira loucura em nossos corações Calvai da Bahia Uma rocha 100% diferenciada Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito O seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando O ciúme está me matando Aos poucos De pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos De pensar que outro está com você Fiz de você Motivo da minha vida Minha princesa Era minha intenção Pois o amor Quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim Me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Carlos Cabrito De Minas Gerais Aquele abraço Calvói da Bahia Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito O seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa Minha princesa era minha intenção Pois o amor Quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim Me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Um abraço pra todos Que tá curtindo nosso CD Calbói da Bahia O Arrocha 100% diferenciado Me sonhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos amamos E casamos de manhã Era vir trabalhar E difícil era levar O mal pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de anos Tudo deu nem nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só o resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Joseane dos teclados ao vivo Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina, e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais, e tomo tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentar, começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio, e você deixou Ah, 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 ah Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu, em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro, rodei a cidade, a ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer, e por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava, você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo, sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja, em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro, o cara só te beijava No meu desespero, entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Fiquei te olhando enquanto você dançava Fiquei te olhando enquanto você dançava Fiquei te olhando enquanto você dançava, você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo, sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja, em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro, o cara só te beijava No meu desespero, entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja, em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro, o cara só te beijava No meu desespero, entrei no carro e outro, o cara só te beijava Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora É só paixão Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só me deu pra mim Sem razão pra agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história Eu sempre fui o bandido da sua história Sim, fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta Eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui bater na sua porta E agora eu venho aqui bater na sua porta Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente inocaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela e não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela e não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente inocaixonado Entrou em desespero Assim ó Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela e não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela e não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Vem comigo Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando e dizendo que não Música Mas ó, rapá, rapá de nega boa, rapá de nega boa Para ver que é mais de pés encosta em minhainde Lá pá, lá pá, lá pá de nega boa, 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 quero ver que vai dar pé de costa em minha coroa Simbora, simbora galera O meu carro é um carro encantado, eu tô minha nega tendo, como cerveja gelada, eu sou um paredão Sai lá nos pratos dessa coroa, vou morrer em meriagada Rapá, rapá, rapá de nega boa Quero ver que a brada pente encosta em minha coroa Rapá, rapá, rapá de nega boa Quero ver que a brada pente encosta em minha coroa Bora simbora O meu carro é uma reluquise, é um carro importado Foto minha negadinha, tomo cerveja gelada, eu sou uma paredão Sai lá nos pratos dessa coroa, vou morrer em meriagada Rapá, rapá, rapá de nega boa Rapá de nega boa Quero ver que a brada pente encosta em minha coroa Rapá, rapá Rapá de nega boa Rapá de nega boa Rapá de nega boa Quero ver que a brada pente encosta em minha coroa Simbora, simbora galera Chora coração A rocha Meu baestro Romulo no piano Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol queimou Me disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu prato Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me cansei Todo mundo Mais um dia Tá lindo demais Vou embora Se foi eu choro Pra dizer mesmo a verdade Pois eu amo essa cidade maravilhosa Por teu pão e tua casa Porque eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu